Jó 20 Então Zofar de Naamati respondeu, Agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. O riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toquem as nuvens, ele perecerá para sempre como o seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntarão, onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado. Banido como uma visão noturna, o olho que o viu não o verá mais, nem o seu lugar tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com suas mãos, terá que refazer sua riqueza. O vigor juvenil que enche os seus ossos jazerá com ele no pó. Mesmo que o mal seja doce em sua boca, e ele o esconda sob a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago, e será como veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará seu estômago lançá-las fora. Sugará veneno de cobra, as presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto na contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo pelo que lutou, sem aproveitá-lo, e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar. Sua prosperidade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas de sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, o bronze da sua flecha o atravessará. Ele a arrancará das suas costas, a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. Densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que sobrar em sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa, a terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa, águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios, é a herança designada por Deus para eles. Um fogo não assopo 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 não ass